Eu vim aqui, passei no meu irmão aqui, aqui é Pontal do Araguaia, é muito movimentado isso aqui, aí eu vim conversar com ele um pouquinho aqui, até na porta da cadeira aqui, pra sentar aqui, aí eu vim bater um papo com ele aqui, saí do serviço, passei lá na RAM, fiz um videozinho lá, e vim aqui conversar com ele um pouquinho, olha, choveu bastante, gente, choveu bastante, choveu bastante mesmo aqui, e aqui eu tô no Pontal do Araguaia, na casa do meu irmão, aí ele senta aqui na porta aqui, olha lá, aí nós tá batendo um papo, aqui agora, certo? E eu vou mostrar pra vocês aqui, certo? É isso. A cidade aqui é cidade turística, gente, é a cidade turística, é o Pontal do Araguaia. Aqui, ó, o Araguaia aqui de frente aqui, ó, bem aqui do outro lado aqui, é o rio Araguaia, e no fundo da casa dele é o rio Garças. Aí ele tá aqui na porta aqui, ó, eu tava batendo um papo com ele, e aí, igual eu tô indo pra casa, aí, né? Esse é meu irmão, Domitinho. É mais outro ali. Boa tarde, boa tarde a todo mundo aí, ó. Seja bem-vindo aqui no Pontal do Araguaia, Mato Grosso aqui, divisa das duas pontes. Esse é um lugarzinho bom e sossegado. Aqui só admirando o movimento aqui, ó. Beleza, minha gente? Apareça. É isso aí, gente. É, realmente, aqui é um lugar sossegado, um lugar muito bacana, mas também com o movimento, como eu te falo, aqui, ó, passa mais de 15 mil carros por dia aqui. Por quê? Não, é verdade, sabe por quê? Aqui é divisa de estado. Olha lá, pra vocês verem. Aqui, tá vendo? Aqui é divisa de estado, dá pra vocês verem. Então, o movimento aqui é muito grande, muito grande mesmo. E é legal, gente. Aqui é legal. Aí eu tô sempre mostrando alguma coisa. Onde eu vou, onde eu faço, né? É, aí. Gente, aqui é legal demais, gente. Muito, muito bacana mesmo, certo? Aí eu tô indo em casa agora, né? Eu tava aqui conversando com meu irmão um pouquinho, batendo papo com ele. E choveu bastante, hein? Fui lá no Rio, o Rio deu uma enchida também, encheu um pouquinho, né? Aí. Gente, o movimento é muito grande aqui, hein? Aqui é bom isso aqui para as pessoas que vêm de mercadoria, né? Porque você pode ficar quieto aqui na calçada e passa muita gente e vê essa mercadoria. É verdade. Gente, um abraço pra todo mundo aí. Ficou com Deus. Eu tô aqui batendo papo com meu irmão aqui. Agora eu tô indo lá pra casa, ok? Ficou com Deus. Antônio Augusto Lopes, que não. Tô sempre mostrando alguma coisa. Aí a gente vai ver alguma coisa depois, aí mais pra frente, ok? Assim, igual, meus vídeos é individual, porque eu sempre mostro alguma coisa que eu tô vendo. Aí eu gosto de andar na beira do Rio Araguaia, porque o Araguaia chama muita atenção. A beleza dele, porque a beleza do Rio Araguaia é uma beleza natural, muito legal. Aqui é Pontal do Araguaia. Só que é muito legal, gente. Você tá vendo o movimento assim, ó. A gente tá vendo as pessoas, vendo os carros passados, as motos, né? Sempre é alguma coisa diferente. Olha aí pra vocês aí. E a amizade minha é muito grande. Eu tenho muitos amigos aí, ó. Olha lá. Aí você anda lá. Tem muitos amigos aí, né, gente? Olha aí pra vocês aí. Olha como é o movimento aqui, gente. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Só para vocês aqui, um pouquinho do Pontal do Araguaia. É... Cidade turística. É muito bacana aqui, gente. Abraço, não fico com Deus. E também mostrar aqui as belezas do rio no Pontal do Araguai.